Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai, e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse arquivo PSD com efeito cartoon para textos. Como vocês podem ver aqui, é um efeito bem interessante, bem legal, principalmente se vocês estiverem fazendo algum trabalho meio lúdico, voltado para criança ou para algum tema mais infantil, e é lógico também que se for algum tema voltado para cartoon. Então o arquivo PSD, o link para download dele está aí na descrição do vídeo, e agora eu coloquei tudo num pacote só, então é só clicar ali no link, vocês vão baixar o pacote zipado, é só descompactar ele, lá dentro vocês vão encontrar a fonte utilizada e o arquivo PSD. Então eu sugiro que vocês, antes de tudo, instalem a fonte no computador de vocês, e só depois vocês abram o arquivo PSD. E para abrir o arquivo PSD é só entrar aqui em File, escolhe a opção Open, vai lá no seu computador dentro da pastinha onde estão os arquivos, clica em cima do arquivo PSD e depois clica em Open novamente para abrir ele no Photoshop. Feito isso, é só entrar aqui no painel de Layers, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em Window e escolher a opção Layers. Na hora que vocês fizerem isso, vai abrir o painel de Layers. Aqui dentro do painel de Layers vocês vão ver que você tem uma Layer aqui, que é um Smart Object, e mais dois folders, cada um marcado com uma cor diferente. seguinte, a parte principal desse arquivo é essa Layer aqui, aqui onde a gente insere o nosso texto. Então se vocês quiserem alterar esse texto, é só clicar duas vezes em cima da miniatura dessa Layer aqui. Como eu falei para vocês, é um Smart Object, vai aparecer essa caixa, é só clicar em OK. O Photoshop vai entrar dentro desse arquivo aqui, ele vai carregar para a gente o Smart Object, e aí assim que entrar, a gente já pode editar o nosso texto. Aí é só selecionar a ferramenta Horizontal Type, letra T no teclado, o atalho dela. Selecionou aqui, eu vou deixar aqui só como PS. PS, não vou alterar a palavra, só vou diminuir ela, mas você poderia escrever qualquer outra coisa aqui. O espaço é pequeno, então não dá para colocar coisas muito grandes. É lógico que você pode redimensionar a palavra também. Da mesma maneira que eu escrevi PS, aqui eu poderia dar um Ctrl T, diminuir aqui ou aumentar caso seja uma palavra maior, para ela caber aqui dentro. Mas no geral, é esse espaço que a gente tem para escrever, então dá para a gente colocar uma palavra ou outra aqui, não dá para colocar um texto gigantesco aqui dentro. Então, já fiz a minha alteração, vou clicar aqui para fechar esse documento, e a hora que você clica ali para fechar o documento, ele pergunta se você quer salvar. Então você clica aqui em Save, e aí você aguarda que o Photoshop salve esse documento e faça o update do Smart Object. Ele está fazendo aqui. Assim que ele termina de fazer o update, ele volta lá para o documento principal, e aí ele já aplica todos os efeitos que vocês viram. Ele voltou aqui para o documento principal, agora ele vai carregar o texto que a gente editou. Olha lá, já está aqui, PS, já com todos os efeitos aplicados. E aí, aqui essa parte a gente já terminou. Então, se você quiser parar por aqui, você já pode parar, salvar seu documento, exportar como jpeg, png, gif, o formato que você quiser. Mas se você tiver um conhecimento um pouquinho mais avançado no Photoshop e quiser explorar um pouquinho mais esse arquivo PSD, customizar o resultado final, você também consegue, porque ele oferece mais esses dois folders aqui. O primeiro folder é de efeitos. Então, se você clicar aqui nessa setinha, vocês vão ver que aqui estão todos os efeitos que são utilizados em cima da palavra ali. Então, você tem aqui essa pastinha de texto, e aí você tem um monte de layer style aqui. Se você quiser editar qualquer uma dessas layer styles, é muito fácil, é só clicar duas vezes em cima dela. Quando você clica duas vezes em cima dela, vai abrir a caixa do layer style, e aí todos os valores aqui são customizáveis. Você pode alterar do jeito que você quiser. É lógico que vale a pena você saber o que você está fazendo para você acabar não modificando demais o efeito que foi aplicado. Então, se você souber ajustar, fazer esses ajustes, você consegue trocar muita coisa, customizar e deixar esse efeito com a cara que você quer. Outra coisa também que eu não falei, o ideal é utilizar essa fonte aqui que foi utilizada, mas você pode utilizar qualquer outro tipo de fonte que vá de encontro com esse tema, que seria cartoon. Qualquer outra fonte vai dar esse mesmo resultado. É lógico que o ideal é utilizar essa fonte aqui, então o melhor mesmo é que você utilize essa fonte que já vem ali no pacote que eu salvei para vocês. E outra coisa também que vale lembrar, aqui como eu abri, você já consegue ver todos os layer styles, mas caso vocês abram e esteja dessa maneira aqui, é só clicar nessa setinha aqui do lado, e aí você expande essa área aqui que mostra as layer styles que foram aplicadas. A gente tem aqui as layer styles de stroke também, a gente tem uma outra layer aqui que é reservada aqui para esse efeito do traço, então você pode clicar aqui no stroke, cliquei duas vezes aqui para abrir o stroke, vou mostrar para vocês. Aqui a cor está nesse amarelo aqui, bem levinho, vamos trocar por uma cor mais chamativa só para a gente ver o que acontece. E como eu falei antes, todos os efeitos aqui são customizáveis, dá para a gente brincar com muita coisa aqui, trocar muita coisa de lugar, fazer outras combinações. Olha lá, como eu mostrei para vocês, ele já trocou a cor aqui. É lógico que essa cor não combina em nada com o efeito, mas eu poderia fazer uma combinação de cores utilizando uma paleta de cores específica, poderia remover esse efeito também, caso não goste. Dá para fazer muita coisa, se você souber mexer com essa parte de layer styles, você consegue alterar tudo o que você achar interessante aqui. Aqui a gente tem um outro folder que é destinado somente para essa borda aqui, para esse efeito de profundidade, então você tem os efeitos de profundidade aqui, você pode até diminuir a profundidade se você quiser, é só remover a visibilidade do folder. Você pode mexer também nesse efeito, se vocês acharem interessante. É legal também para estudar um pouco esse arquivo PSD, para ver como ele foi construído. E aí depois você tem esse folder aqui da sombra. A sombra segue o mesmo estilo, se você quiser deixar a sombra um pouquinho mais leve, você pode tirar a visibilidade de... São três folders aqui que compõem a sombra, então você pode ir tirando a visibilidade de alguns folders para deixar um pouquinho mais leve ou um pouquinho... Ou tipo, aqui ela está no máximo, né? Então esse aqui é o máximo que você tem da sombra, mas você poderia deixá-la um pouquinho mais leve, mais contida e para finalizar você tem esse folder aqui, que é o folder do fundo. E aí o folder do fundo você tem uma adjustment layer e tem essa elipse aqui em amarelo. Adjustment layer você poderia clicar aqui duas vezes e assim como eu fiz com stroke, você pode trocar a cor com muita facilidade. Não tem segredo para fazer isso, é só clicar duas vezes aqui e você escolhe uma nova cor. Aqui está em um azul. Ele já trocou aqui para o azul, você já faz a visualização ali. E aí depois você vai escolhendo a cor que você quer e dá ok ou deixa em cancel aí para não modificar e não mexer na cor original. Então galera, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo e do arquivo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem aí. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para o Photoshop e no final da tarde é sempre um site aí voltado para quem trabalha com design. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de mil vídeos publicados, bastante coisa aí para vocês se aprofundarem no Photoshop. E se vocês estiverem vendo do YouTube e quiserem conhecer a nossa fanpage lá no Facebook, o link está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso apoio e assim muito mais. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Abraço!